Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 127 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Vez ou outra, o podcast foge um pouco da literatura para, normalmente a partir de algum livro, passear por outros assuntos. Foi assim no episódio 82, por exemplo, quando conversei com o Jaime Laurindo sobre o trabalho que ele fez em Enciclopédia Negra. Foi assim também no episódio 72, quando bati um papo sobre o Brasil de Bolsonaro com o professor João César de Castro Rocha, autor de Guerra Cultural e Retórica do Ódio. E será assim no programa de hoje. O convidado da vez é o João Varela, que poderia tranquilamente estar aqui para falar sobre o mercado editorial, por exemplo. Ele é fundador da Lote 42 e das livrarias Sala Tatuí e Banca Tatuí, além de autor de títulos como 42 Raikais e 7 Ilustrações e Curitibocas, Diálogos Urbanos. Mas convidei o João para conversar sobre outro assunto que nos aproxima, o videogame. Como jornalista, com frequência ele escreve sobre games para veículos como o UOL e a Folha de São Paulo. Nessa praia, é autor dos livros Games, Cultura, Arte e Joystick e do recém-lançado Videogame Pandemia, no qual parte do nosso recente período de isolamento para investigar a presença dos jogos em nossas vidas. Numa conversa que foi de Atari a Playstation, de River Raid a The Last of Us 2, lembramos de jogos marcantes, falamos sobre games como arte e passamos pelo comportamento um tanto agressivo demonstrado por muitos gamers. A indústria cultural e as influências do mercado e do dinheiro no rumo das produções também foram temas do Papo com o João. João Varela, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. João, chamei para a gente conversar a partir do videogame e pandemia. Sobre games, sobre artes, sobre a conexão entre games e artes, sobre a invasão dos games nas artes. Mas antes de entrar propriamente nesses assuntos e de entrar no livro em si, eu tenho a impressão de que muita gente, quando ouve falar em videogame ainda, muita gente principalmente assim, não só da minha idade, mas mais velhos do que eu, gente de 40, 50, 60 anos, ainda tem a imagem do videogame, ou como ali como o fliperama, ou como o console, que tem que sentar no sofá, pegar o joystick e jogar. E os games hoje vão muito além disso, né? Você pode falar um pouco sobre como os videogames cruzam a nossa vida hoje em dia? Bom, Rodrigo, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, um prazer estar do outro lado da Página 5, afinal sou ouvinte fiel do podcast e das suas colunas, sou leitor. O videogame contemporâneo, ele na verdade não é muito bem representado por essas duas figuras que você colocou, o fliperama e o console, né? Mais vinculado ao sofá. A maioria das pessoas hoje jogam no smartphone, né? É a plataforma favorita das pessoas, é onde o videogame é mais disseminado. Embora a gente tenha, claro, ainda uma forte produção nesse formato de console, nem tanto no fliperama, o fliperama foi superado, digamos assim, foi aposentado em razão principalmente de uma mudança cultural que aconteceu, e isso atravessa vários pontos da nossa sociedade, né? O telefone público foi aposentado e foi trocado pelo smartphone, né? Pelo individual, o telefone da família, o telefone fixo, também hoje só serve para receber spam de operadora, de empresas, né? Propaganda. Então, a individualização é um caminho, né? Durante a pandemia estava bastante na moda receber telefonema de funerária, né? Oferecendo serviço funerário para assinatura, coisas assim. É, 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 isso aconteceu. Então, mas você veja como o telefone, ele acaba por simbolizar uma mudança nossa, um privilégio ao individual, né? O transporte, né? Transporte público, as pessoas têm o sonho do transporte individual, e aí chegou o meio termo do Uber, né? Que ainda é individual, né? O táxi e tudo. Então, existe uma cultura nossa de querer a coisa individualizada, né? E o videogame acaba sendo mais um desses casos. A aposentadoria dos fliperamas é isso, né? O fliperama, antes, ele era um espaço de convivência social e tudo mais, e aí ele foi deixado de lado. Agora, os consoles se mantêm com uma produção muito ativa, né? Nós estamos diante de uma, de um contexto de crise de componentes, né? Uma crise de componentes que atravessa não só a indústria do videogame, mas smartphones, carros, né? Os carros hoje são cada vez mais computadores com quatro rodas, né? E mesmo assim, os consoles estão batendo recordes de venda. Então, o que aconteceu não foi que não houve um declínio do consumo do videogame em console, mas sim uma ascensão muito forte do smartphone como plataforma, né? E essa cultura do videogame acaba por atravessar toda a nossa vivência hoje. A cultura do videogame está presente nas redes sociais, né? Se tu parar pra analisar, a contagem de likes, a contagem de seguidores, e entre outros, os algoritmos, seguem lógicas de videogame, né? O placar, o retorno, o feedback imediato é típico do videogame, né? Pegando a coisa mais básica, né? Jogando lá Space Invaders, você derrotar lá os alienígenas gera um placar de imediato que diz se a sua partida foi boa ou se foi ruim, te dá o que é chamado de feedback imediato, né? O termo é do inglês, infelizmente, mas é esse retorno imediato. E as redes sociais é a mesma coisa. Quando você posta algo e ao longo de uma hora não obteve a quantidade de likes que você estava imaginando, que estava querendo, que costuma receber, te dá uma coisa, né? Então é mais ou menos isso, é como ir mal num jogo de videogame, né? Então é uma cultura que está disseminada, fora adaptações cinematográficas que estão acontecendo aí, a dadbalde, uma influência política acontecendo, com inclusive um pré-candidato à presidência fazendo, adotando toda a linguagem do streaming, né? De jogos, o consumo muito forte de gente que só assiste, que não joga, enfim. O videogame, ele está atravessando toda a nossa cultura contemporânea e por isso merece ser analisado com bastante critério e com bastante rigor. E durante a pandemia, o que mudou nessa relação dos gamers com o videogame? Por que um livro sobre videogame é escrito com foco na pandemia? Olha, eu acho que houve um movimento simbólico durante a pandemia que ajuda a explicar esse momento. A OMS, em poucos meses antes da pandemia, tinha colocado o videogame, melhor dizendo, a dependência do videogame entrou como uma doença catalogada, né? Na CID, que é uma espécie de enciclopédia das doenças, né? Tudo que está lá é caracterizado como doença, como uma enfermidade. E isso causou muita repercussão, né? Muita gente ficou... Achou injusto colocar lá, teve gente que viu um movimento político, porque é muito mais fácil de se cobrar de seguros de saúde, né? Quando você tem uma doença já reconhecida, spas contra dependência, que sim, eu acredito que exista dependência, né? Mas enfim, houve esse movimento da OMS e que acabou por incomodar muito... muita gente da comunidade dos jogadores de videogame. Ponto. Aí, durante a pandemia, acontece um movimento contrário. A própria OMS declara que um hábito bom de se ter durante a pandemia é jogar videogame. Por quê? Você fica em casa, fica isolado socialmente, sem contato com outras pessoas e ajuda a combater a Covid-19. Isso é só um exemplo, claro que não explica tudo, mas eu acho que ele é um movimento que ajuda a compreender esse novo estágio que o videogame atingiu durante a pandemia. A pandemia foi uma digitalizadora da experiência humana, em vários aspectos. As questões digitais... Bom, a gente está aqui gravando numa plataforma de videochamada e tudo mais, que passou a ser algo absurdamente natural. Você ter videochamados, você ter reuniões, coisa que antes da pandemia não era assim, é que se naturalizou de tal forma que a gente nem lembra como era antes da pandemia. E o videogame, como ele é a proa, como ele é a vanguarda das experiências digitais, ele também se disseminou com muita força. E como a pandemia acaba por misturar memórias, a gente mistura 2020 com 2021 com agora, parece outra era e tudo mais, por isso que eu achei importante de se ter esse relato desses capítulos que eu considerei importantes do videogame durante a pandemia. Daí surgiu videogame e pandemia. E também um outro fator, um pouco mais pragmático, é que com tudo parado na minha editora, eu sou da editora Lote 42, parado também na Banca Tatuí, na sala Tatuí, que são as outras coisas que a editora também faz, mas eu tive tempo de me dedicar à cobertura de videogame. Eu pude botar aí a serviço de alguns veículos de comunicação a minha pluma aí para analisar e para escrever sobre videogame. O UOL, que hospeda a página 5 entre eles, aliás, o saudoso start, que saudade, que infelizmente foi descontinuada. Acabou, né? Escrevi para o UOL, escrevi para a Folha, escrevi para o Globo, para a Veja. E aí eu achei que com toda essa apuração já feita, era legal de aproveitar o embalo e colocar em forma de livro também. E, claro, refazendo tudo, contemporizando, trabalhando melhor a palavra, né? Porque você sabe como é o ritmo de veículo de mídia, né? Tem que ser o deadline, né? Essa palavra tão, um anglicismo tão dramático, né? Linha da morte, que é usado para falar de prazo, ele não tem dó, né? Então, o livro, ele te permite um pouco mais de calma para poder avaliar as coisas, né? E isso acaba sendo, no final das contas, mais uma razão do porquê o livro é tão importante, né? João, agora dando, não alguns passos para trás, mas algumas décadas para trás, em relação a esse momento que a gente está vivendo, em relação ao livro, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história com os videogames, que não me parece que alguém se torna um pesquisador dos videogames, um jornalista que escreve sobre games, porque acordou um dia e falou, bom, vou explorar essa área, sem ter repertório nenhum. Você sempre foi um jogador? Como que você cresceu com os videogames? É, mas embora o videogame seja para todo mundo, eu sinto que é uma barreira de muita gente essa ideia de que se você não cresceu jogando videogame, o videogame não é para você, né? Como se fosse uma escolha que você teve que fazer aos dois anos de idade, e que desde então, sabe, uma bifurcação na sua vida. A primeira escolha da vida, né? Vai ser gamer ou não vai ser gamer? É, pega esse joystick, é que não sabe nem falar, né? Você consegue apertar o botão ou não. Mas tu sabe, Rodrigo, que existem muitas pessoas sérias, estudiosas do videogame, enquanto os chamados Game Studies, que é uma espécie de Cultural Studies, versão voltada para o videogame, que fala da cultura do insider e do outsider, que é muito presente no videogame. Que é o seguinte, né? Quem está de fora não sabe nada, e quem está dentro sabe tudo, e aí acaba criando uma barreira, uma fronteira muito forte, muito firme. Isso existe também na literatura, hein? Não é exclusividade do videogame, não. Então, muita gente teme certos livros, ou entrar em certos círculos, ou ouvir certos podcasts, porque, ah, eu não sei nada, eu vou ficar perdido e tal. O videogame só exacerba essa impressão, né? E na literatura tem um outro aspecto, que às vezes, mesmo depois que a pessoa entra, ela se sente intimidada de dar a opinião dela, de colocar a posição dela por conta disso, né? Ela já está ali dentro, mas não, prefere ficar quietinha, não, só estou ouvindo. Aí a galera fala, olha, mas é só a minha opinião, me parece, tenho a impressão, mas cheia de dedos que, na verdade, são escudos para se defender, né? Que é horrível, porque ficar com vergonha, né? Do que gosta, do que não gosta, de dizer que, ah, eu gosto de, sei lá, um autor pop aqui, olhando aqui para a minha estante, o Stig Larsson, eu adorei ele. Eu adorei ler, principalmente o primeiro livro. Mas eu sei que literatura policial, meu Deus do céu, né? Eu acho que é melhor dizer que não gosto de livro do que dizer que gosto de literatura policial, né? Então, quer dizer, existe esse estigma, sabe? Que o meio literário, ele acaba sendo, né? Mais intelectual e tudo mais. O livro tem um pouco, tem muito dessa, da formação do intelectual, né? Mas acaba sendo um espantalho horrível, né? Para mais pessoas entrarem para o mundo do livro. Então, por isso que eu acho que, até, Rodrigo, sem querer, eu estou com a sua pergunta presente aqui, viu? Eu não estou fugindo dela. Mas eu acho que esse tipo de discussão do videogame pode até ajudar a literatura e vice-versa, viu? Pode até ajudar, se a gente discutir essas questões do videogame, elas acabam se refletindo também na literatura. E, entre literatura e videogame, quem está em crise é a literatura. Quem está precisando buscar soluções, quem precisa buscar novas maneiras, maneiras criativas de se resolver nessa crise, é a literatura. Então, eu acho que a literatura deveria descer um pouquinho do saltinho alto, voltar um pouquinho para o planeta Terra e passar a buscar soluções em outras linguagens que lidam com essas questões. Enfim, dito isso, eu jogo videogame desde... Eu falei dos dois anos de idade ou antes. O meu pai já tinha um videogame, um Atari. O videogame entrou no Brasil com muita força nos anos 80, né? E eu nasci em 85. E o meu pai já tinha um videogame. Na verdade, não era da Atari, né? Era um fabricante brasileiro que existia no Brasil. Uma coisa... Não vai dar para se alongar muito aqui. Mas o Brasil, por causa da lei de reserva de mercado, existia uma espécie de pirataria formal, uma pirataria validada. Se a empresa não tivesse representação no Brasil, tudo bem de um fabricante brasileiro pegar aquela tecnologia e usar. O Brasil não era signatário de acordos internacionais de propriedade intelectual. Então, era uma coisa assim, era meio que um faroeste se você não tivesse uma representação aqui. Que era o diferente da Tectoy, da SEGA, né? Com o Master System, que tinha uma empresa que... Então, a Atari que não tinha, CCE, Gradiente, todo mundo começou a fazer as suas versões e o que barateou muito o preço do console, né? Sempre tinha uma versão mais barata e tal. E aí o meu pai tinha um... Comprou um Atari e aí eu joguei desde sempre, assim. Depois passei para o Master System e o Fliperama foi um lugar de formação minha, assim. O Fliperama é a locadora, né? Que até a gente discutiu um pouquinho sobre a questão do Fliperama, desse lugar coletivo e tal. Que até isso vai de encontro ao estigma do videogame como uma mídia de pouca sociabilidade, né? Se tu parar para pensar, esses espaços, a locadora, o Fliperama e outros depois que vieram a Lange House, né? Mais para frente. Era um espaço de encontros, né? Era um espaço de relacionamento e tudo mais. Então, eu fiz grandes amigos na minha cidade de Guaíba. Guaíba, talvez as pessoas não conheçam, né? Mas devem conhecer Porto Alegre. Porto Alegre fica na Grande Guaíba. No Rio Grande do Sul. Então, lá eu fiz amigos que eu tenho até hoje, de infância. Hoje eu moro em São Paulo, mas lido com esses caras desde então. E o videogame acaba sendo um assunto, né? Para se conversar, para se falar. Só te interromper, porque ainda nessa parte da sociabilidade, entre o Fliperama e a Lange House, ainda existia, pelo menos eu sou da mesma geração que a sua, existia a cultura muito forte da gente se reunir na casa das pessoas para jogar videogame, né? Não existia a internet de banda larga, que era cada um conectado à sua casa, jogando junto. Era todo mundo ali numa sala e dois controles, um na mão de cada um, jogando futebol, jogando Mortal Kombat. Quando veio o PlayStation 4, dando um pulo enorme. Quando veio o Nintendo 64, com possibilidade de quatro controles, aquilo lá foi uma revolução já, para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo ali, o 007. GoldenEye, eu sabia que você ia falar do GoldenEye. Baita jogo. Mario Kart. Foi o jogo que mais marcou aquela geração ali, né? Era um jogo de... A geração 64-bits. É, porque o GoldenEye foi um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que na época, nos anos 90, a gente chamava de jogo tipo Doom, e que estava no console, né? Era uma coisa muito revolucionária. Antes, o jogo tipo Doom, ele era mais restrito ao PC, né? Existia, já existiam adaptações para os consoles, mas não era tão legal. E, de repente, surgiu o GoldenEye, que foi muito legal, né? E dava para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo. Então, sim, existia essa ideia de se emprestar. Bom, eu emprestava com os meus amigos, a gente se emprestava os consoles inteiros, os aparelhos. Assim, ah, eu tinha um Master System, né? Mas o meu amigo do bairro onde eu morava, a Colina, eu tinha um amigo, o Rodrigo, também, né? O Diguinho, e ele tinha um Nintendo. E a gente se emprestava, a gente, de repente, passava semanas. Eu com o Nintendo e ele com o Master System, e assim se dava, sabe? Outra coisa dessa cultura, dessa época, as revistas de videogame... Eu vou ter que se perguntar, o Master System era com o Sonic ou com o Alex Kidd, na memória? Era com o Alex Kidd, mas eu tinha o Sonic. Era com o Alex Kidd. O meu era com o Sonic, o meu Master System foi o Master System 3. Ah, o meu 2. O Sonic também era legal, tanto o Sonic quanto o Alex Kidd, que era a dinâmica de você estar em um monte de amigos e cada um jogava uma vida. Cada um uma vida, vamos ver quem passa e tal. E a gritaria, o berreiro, faz isso, faz aquilo, pula, pula, chuta, chuta, sabe? Existe uma dinâmica social em torno do videogame que quem vê de fora acha que está errando, sabe? Acha que, ah, eu não estou fazendo certo. Mas não, mas está todo mundo certo, todo mundo se divertindo, no final das contas. Mas é um pouco intimidador porque existe no videogame o estado de falha, né? Existe o game over, existe o morrer, né? O errar, o perder o controle, passar a vez, né? Coisa que nas outras mídias não existe. Jamais um livro vai se fechar na sua cara porque, ah, você não está entendendo a história direito, você não sabe, ou um filme está assistindo lá na Globoplay, uma novela e, de repente, a novela para e faz um quiz, assim, ah, qual é o nome do personagem? Se você errar, ele vai fechar e vai te fazer voltar para o início do episódio, não, isso é impossível, sabe? Mas o videogame, ele trabalha com o estado de falha porque ele é jogo também, né? E jogo tem essa característica, né? Se o futebol fosse garantia de alegria, se o seu São Paulo fosse garantia que ia ser o campeão brasileiro, não ia ter graça. Ou o meu Grêmio ser campeão da Série B que hoje em dia está mais, com mais títulos de libertadores e com mais glórias do que a própria Série A, né? Hoje os times estão querendo ir para a Série B porque o Grêmio está elevando o nível da Série B, isso é evidente, isso todo mundo sabe. Mas não existe a garantia que o Grêmio vai subir para a Série A. Se existisse garantia, se existisse happy ending, não ia ser jogo, ia ser outra coisa, ia ser, sei lá, ia ser uma narrativa de outro gênero, né? E trazendo para a nossa própria experiência com a bola, não tem nada mais chato do que você ir jogar o jogo e jogar contra um time muito ruim que não dá jogo, né? Que nada acontece, que você faz o que você quiser em campo e acabou. Mas esse é o tal do estado, o estado de flow que se chama, existem pesquisas muito sérias a respeito disso, nos anos 70 começou a se disseminar essa ideia de que o estado de flow, essa fruição que você tem com o videogame e que também com outras mídias acontece quando existe um obstáculo superável, né? Existe um equilíbrio na dificuldade que você consegue mas com algum esforço, né? Se for muito fácil vira tedioso e se for muito difícil você acaba se aborrecendo e largando tudo. Então, esse equilíbrio é uma das questões e é por isso que os game designers também trabalham muito com psicologia. Afinal dos contos, existe psicologia na criação de um jogo de videogame no sentido de tal, o jogador chegou aqui o que ele estará pensando que recursos ele tem será que ele conseguiu entender ou é interessante criar um desentendimento? Então, existe um conhecimento de psicologia que acaba por permear toda a criação de videogame e é interessantíssimo de se analisar isso também nos jogos de videogame. João, uma pergunta totalmente prática que é uma pergunta que me fazem muito e eu olho pra você e eu tenho essa curiosidade escrever sobre videogames você é um cara que escreve sobre videogames e você é um cara que edita livros são duas atividades que demandam tempo pra caramba porque você não lê um livro de maneira muito rápida e você não consegue jogar um jogo de maneira séria de forma muito rápida ainda mais jogos com narrativas maiores como que a sua como que você lida com a questão do tempo nesse trabalho? Você não resolve o The Last of Us em duas horas? Não, não, não nem a pau se resolver se resolver vou resolver errado e quem te contrata para escrever sobre The Last of Us eu tenho certeza que não te remunera de acordo com o tempo que você gastou não, não pois é até é uma é uma questão é uma questão contemporânea essa aí Rodrigo que você acabou de tocar num nervo exposto agora principalmente em relação a Twitch para quem não conhece a Twitch é uma plataforma da Amazon de transmissões ao vivo de videogame é especializada em videogame dá para se transmitir muitas coisas agora um dos gêneros mais famosos lá da Twitch é o just talking just chatting que é de conversa e tal mas a Twitch cresceu e se especializou em videogame agora existe uma queixa muito grande dos streamers como são chamados os criadores de conteúdo porque eles não são remunerados de acordo tem gente que passa mais de trezentas e tantas horas por mês jogando e recebe basicamente um salário mínimo quando recebe e por que que a Twitch se mantém pagando tão pouco para os criadores de conteúdo e por que tanta gente se consegue manter porque existe essa paixão essa paixão e existe esse sonho do vou trabalhar com aquilo que eu gosto e aí de repente acontece uma lei de oferta e demanda do mercado tem tanta gente querendo trabalhar com aquilo que gosta e tanta gente querendo se sacrificar para fazer isso que a Twitch e outras plataformas YouTube e todas as big techs eu só estou falando da Twitch porque é a mais popular para stream de videogame mas Facebook todas as plataformas que remuneram criadores de conteúdo elas acabam lidando com uma lei de oferta e demanda tem muita gente ofertando vou trabalhar para você que de repente ele começa a pagar pouco quando surgem as plataformas o normal elas remunerarem bem ou darem muita visibilidade remuneração às vezes não necessariamente pecuniária mas às vezes com visualização hoje o TikTok é a vedete dos criadores de conteúdo porque tem lá um contador um placar uma gamificação dizendo que seu conteúdo está chegando em muitas pessoas existe já uma problemática cair porque quem faz esse placar é a própria plataforma até o Google fechar as portas da verificação por terceiros na ascensão dos AdWords na década de 2000 o normal o comum era que tivesse uma empresa terceira verificando audiência de sites e de tudo de repente o Google disse não vou deixar eu sou o meu próprio verificador e hoje a gente está com essa realidade em que as plataformas dizem confia chegou em 10 mil pessoas aqui você pagou 100 reais 200 reais chegou aqui em tantas mil pessoas sei lá ou centenas de pessoas quem disse isso eu mesmo pode eu garanto isso é uma realidade que se você chegasse nos anos 90 e dissesse vai ser assim os veículos lá da época não vai ter IVC para verificar tiragem dos jornais e revistas são eles mesmos que declaram isso ia ser impensável mas hoje os usuários se entregaram com uma facilidade tremenda mas isso acontece e esse é um movimento já é já é de manual já é esperado surgem as plataformas dão audiência dão remuneração encantam né tocam lá a sua a sua flauta mágica todo mundo se se atrai acha que agora é a solução só que de repente esses caras mudam tudo do dia pra noite a Twitch teve durante a pandemia eu acho foi em 2021 que a Twitch mudou a remuneração dos streamers do dia pra noite assim disse olha vocês estão recebendo em dólar vocês gostam do dólar moeda americana bacana vale 5 vezes a de vocês agora vai ser em real e aí não tem contrato eles não estão lá não tem CLT não tem sindicato não tem nada e se eles disseram não gostou sai daqui é assim então eu eu acho incrível impressionante que a humanidade tenha esteja se encaminhando para uma realidade cyberpunk ao estilo William Gibson de uma maneira tão ordeira sabe as ovelhas os porcos estão entrando no matador de maneira assim ordenada e sem nenhum tipo de reação sabe é isso que a gente está vendo e que a gente está assistindo e isso acaba por explicar como é que o conteúdo em videogame consegue se manter porque existe muita paixão as pessoas acabam por aliar esse hobby com uma atividade profissional e é isso que eu faço na verdade o meu tempo livre que eu teria para fazer outras coisas para me divertir eu acabo por aliar para fazer uma coisa prática pragmática de analisar um jogo e às vezes analisar um jogo não é um jogo que eu gosto que eu estaria fazendo por prazer é um jogo que me pagaram para fazer então eu tento dar o meu melhor lá é isso não tem muita solução não Rod põe no teu tempo livre e põe no seu caminho e é isso que temos é o que eu falo quando me perguntam nossa Rodrigo mas como que você lê tantos livros e tal e eu falo olha primeiro você não deve se sentir pressionado pela quantidade de livros que eu leio porque eu leio de forma profissional eu trabalho com isso então você não é justo você querer olhar para mim e se comparar comparar o seu volume de leitura com o meu se você não trabalha com isso e segundo eu coloco a bunda na cadeira sento e leio não tem outro segredo meu dia também tem 24 horas eu também gosto de jogar bola gosto de fazer outras coisas então é isso na hora que eu sento para ler eu pego e leio e eu gosto muito de ler inclusive aí eu me identifico com você eu gosto bastante de jogar videogame também mas às vezes eu passo 3, 4, 6 meses sem ligar o videogame inclusive o Final Fantasy que a gente estava jogando meio que junto até agora eu não voltei para resolver o pepino lá que eu tinha travado quando eu voltar eu não vou nem ter mais a memória do Joyce como que funcionam os comandos então vai ser uma desgraça porque eu estava em um ponto bem avançado da história e não era uma treta simples de resolver eu acabei o Final Fantasy VII Remake eu recomendo muito eu lembro que você comentou você falou até que eu estava meio que perto já é pois é você estava bem avançado enfim tem essa questão da memória muscular que você desenvolve com o jogo que é uma coisa que acontece com os livros também se você retomar um livro meses depois você vai ter esquecido tudo e aí a parte de trabalhar com o que tem paixão entra no problema de muitas vezes eu pego um livro para ler por mero prazer e falar esse aqui eu só vou sentar final de semana vou ler e tal e dá 20 minutos eu estou procurando um lápis deixa eu começar a anotar isso aqui que eu acho que pode render uma coluna isso aqui aqui tem uma ideia pode render uma resenha um podcast qualquer coisa assim de nunca desarmar eu acho que quem trabalha com cultura de forma geral nunca desarma mesmo quando está vendo um filme fazendo qualquer outra coisa vem as possibilidades não é um problema exatamente é mais uma característica do que um problema é uma característica é isso aí é parte da descrição do trabalho digamos assim sabe você vai trabalhar vai ser assim você vai começar a relacionar o seu tempo livre o tempo que muita gente tem como lazer você vai usar como trabalho no final das contas é como se fosse aquela teoria do Domenico de Massi da mistura do estudo do trabalho do lazer virando uma coisa só no ramo de quem trabalha com cultura trabalha com arte e profissões criativas de maneira geral isso já está um pouco avançado digamos assim você acaba misturando tudo bem por exemplo aqui no final das contas conversar contigo é uma diversão é uma diversão para mim é um prazer é um prazer para mim mas no final das contas é trabalho também é por isso que eu coloco esse tipo de trabalho numa sexta-feira para já começar uma sexta-feira de forma um pouco mais leve do que sei lá se eu deixasse para emitir nota fiscal é exato mas tem também esse lado da nota fiscal e tu sabe para quem muita gente que trabalha com arte com cultura acaba se frustrando com essa parte da nota fiscal eu estou chamando de nota fiscal mas é no meu caso é burocracia no geral controle de consignação na minha editora na lote 42 tem controle de consignação precisa ter não é legal ter que cobrar livraria que está em atraso tudo isso é absurdamente desgastante mas agora se você leva em consideração que existe uma questão maior que é que é que é que é interessante que vale a pena que precisa ser feita aí tudo bem ou até isso se reflete também em pautas que eu não gostaria de lidar por exemplo na elástica me deram uma pauta que quando me deram eu disse puxa não estava legal me mandaram eu não tenho muito interesse que era sobre os fangames os jogos de fã eu disse puxa mas eu não sou muito dos jogos de fã e tal mas vamos encarar e acabei gostando no fim das contas mas sabe veio a pauta me pediram disse vamos embora não vou negar agora isso é parte sabe a parte ruim nesse caso específico eu até acabei me apaixonando pelo tema e que se não tivesse empurrão talvez eu nunca teria encarado e até essas questões de burocracias e tal ontem eu estava num descomplica São Paulo para tirar meu CCM de pessoa física meu Deus do céu o que é tudo isso nem queira saber mas mas no final dos contas você até acaba gostando sabe de até até por poder outras coisas que eu faço eu dou aula atualmente estou dando aula no Sesc Bom Retiro de edição e é legal de esclarecer para as pessoas muita gente vem te buscar querendo respostas para lidar com essas questões e aí quando você consegue oferecer a elas então no final das contas dá para tirar um lado bom de muita coisa viu Rodrigo até tirar nota fiscal não sei se eu sou meio poliana demais eu preciso pegar um pouco desse seu olhar eu vou refletir sobre isso é bom é bom cara porque vai ter um outro menino querendo fazer um página 5 querendo fazer um podcast de literatura vai começar e aí você vai poder instruir você vai poder dizer olha faz assim faz assado uma geração nova de pessoas querendo manter essa chama daqui a pouco a gente vai se aposentar Rodrigo daqui a pouco a gente vai ter que pendurar as chuteiras e a gente vai precisar de uma nova geração você é tão poliana que você nasceu em 85 e você acha que um dia você vai se aposentar que você não vai ter que morrer trabalhando é verdade e ainda mais que eu como empregador eu não deposito no INSS no final das contas sabe que a maior dor de um empregador da área de cultura é que a gente não pode ter carteirinha do SESC todos os funcionários podem ter todos os funcionários podem ir na piscina pode pagar mais baratos ingressos e tudo mais o SESC que é uma grande mãe em São Paulo aqui tão importante talvez quem está de fora de São Paulo não entenda a importância que essa instituição tem aqui nessa cidade é enorme é gigantesca adoro trabalhar com o SESC adoro fazer com mas agora que eu queria uma carteirinha eu queria meu Deus do céu só pra usar a piscina eu queria a carteirinha pra poder voltar a nadar e olha que eu sou o meu único empregado a empresa sou eu mesmo mas sigo fora libera nós SESC libera nós João vou pegar uns momentos aqui do videogame pandemia pra fazer um bem bolado arte, economia e tecnologia se misturam em discussões que passam por temas de interesse específico como The Last of Us Parte 2 Among Us e Playstation e de interesse mais amplo como representatividade acessibilidade política e desenvolvedores independentes em outro momento você escreve e aí eu acho que é uma constatação muito importante de se colocar pra gente ter perspectiva das coisas que acontecem no mundo dos games o videogame tem como público alvo histórico a santíssima trindade do privilégio homem branco e hétero depois no outro momento ainda você traz um alerta do Eduardo Moura sobre as questões LGBTQIA+, começando a aparecer nos jogos essas questões são mais exceção do que regra e uma exceção bem calculada por agentes de marketing de uma indústria que visa maximizar o lucro junto a uma clientela disposta a gastar o seu pink money para jogar esse pink money entre aspas é uma referência ao dinheiro que vem dessa comunidade LGBTQIA+. Na evolução dos games João hoje a gente está no momento de uma grande complexidade narrativa de alguns jogos e diversas questões cruzando esses jogos como que você vê esse momento dos videogames e o quanto que esses games eles podem oferecer ao jogador ou ao espectador uma experiência muito mais complexa do que um River Raid da vida podia oferecer lá no passado Nada contra os River Raids nada contra mas o River Raid era você não tira uma grande história do River Raid me parece que você tira o The Last of Us sei lá eu nunca chorei jogando o River Raid mas o The Last of Us foi a primeira expansão do Last of Us contra a Girafa no primeiro mesmo só quando você encontra a Girafa o Last of Us eu acho mais forte ainda mas o segundo eu não acabei ainda é outro que eu tranquei então vamos marcar quando você acabar o dois vamos conversar que é nossa senhora nossa senhora já me arrepia de lembrar só para pontuar nada contra o River Raid mas estabelecemos aqui que a gente está falando de profundidades diferentes da experiência como jogador do que pode tocar na emoção de cada um eu diria que é uma experiência diferente porque ele gera emoções também o River Raid da vida um jogo mais de reflexo ele toca ele te dá certas pô eu jogo aqui com a minha digníssima eu não sei se você sabe o Casani mas eu e Cecília Arbolave minha digníssima esposa somos atualmente os melhores jogadores do mundo de Zuma's Revenge que é um jogo antigo de 2012 eu ia falar sei nem do que você está falando é um jogo de como diria a BD Delirio em Brasília você está inventando palavras é Zuma's Revenge depois depois por curia é um jogo que tem um sapo no centro e você tem que achar emparelhar bolas da mesma cor assim de três cores e tal um jogo meio River Raid meio simples mas ainda assim ele te causa uma ele tem uma pressão pelo tempo causa uma ansiedade estratégias então ele causa ele traz algumas emoções mais vinculadas ao jogo o perder o ganhar e tudo mas tem emoções também só que não são essas emoções de reflexões de tristeza de alegria mais elaboradas a partir da narrativa é o que eu ia falar bem, são emoções que você pode discordar de mim mas não me parece que marcam da mesma maneira que essas emoções de alguns outros jogos marcam que assim, sei lá faz dois anos três anos que eu joguei o The Last of Us parte 1 e a expansão e é uma coisa que assim vai me acompanhar para o resto da vida não é uma coisa só de momento da jogatina até para deixar o papo um pouco mais para a gente dar nome aos bois isso que você está chamando que está te chamando atenção com uma emoção mais profunda é o que se chama de narratologia nos estudos de videogame e o que eu estou defendendo que também traz emoção diferente de diferente natureza é a ludologia a maioria dos jogos misturam essas duas essas duas questões mas existem jogos que pendem mais para a ludologia e jogos que pendem mais para a narratologia só para inclusive assim emoção por emoção acho que poucos jogos me despertaram mais a emoção de raiva do que o Killer Stink por exemplo olha também e é uma emoção ou Mortal Kombat 2 na hora que eu travava no Goro que eu queria arrebentar o videogame inventar a TV arrebentar o controle isso é uma emoção também sabe isso é a emoção só que e quem sou eu para ficar hierarquizando emoções e até inclusive falando do Last of Us existe uma questão que a narratologia ela joga a ludologia vai jogar contra a narratologia porque pela necessidade de se colocar vários inimigos em tela para ter jogo para você derrotar todos eles e tal você acaba por banalizar um dos temas da narratologia do Last of Us que é a violência acaba que você tem que matar 50 inimigos 50 chutando baixo tem que matar vários e aí de repente tem uma cutscene que vai falar uma coisa que daí aparece uma violência que importa com ferimento que vai ser importante enfim então existem momentos em que a ludologia do Last of Us vai ser contrária a narratologia isso até eu amo Last of Us eu quero deixar bem claro mas de maneira objetiva se eu tivesse que criticar Last of Us não tive que fazer isso ainda só escrevi em livro e tudo mais sobre acessibilidade e tal até uma coisa que você me cobrou em algum momento que no videogame evolução da arte não tinha um capítulo do Last of Us é porque de maneira objetiva eu tenho que criticar Last of Us eu tenho que criticar de maneira negativa se você não tivesse uma relação pelo menos boa com o Last of Us você não estaria nem nessa conversa que eu não teria te chamado que aí seria que não reconhece pelo menos os méritos mas Rodrigo a gente tem que entender uma coisa que até eu não sei se você concorda comigo vai discordar mas existe uma espécie de objetividade da crítica a crítica é subjetiva mas existe alguma objetividade existem jogos que no meu coração vão tocar mas que na hora de analisar eu tenho que eu tenho que tirar o meu que o João Varela da história sabe Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn é um jogo que eu vejo problema nele quando eu começo a tocar nele mas ele toca em mim a Eloy é uma personagem que eu adoro Last of Us é a mesma coisa então tem jogo que eu gosto mas eu sou apaixonado por Legião Urbana fica tranquilo eu sei que você é e eu adoro Legião e eu detestei eu detestei uma época que felizmente passou que era no começo dos anos 2010 assim que entrou na moda falar mal de Legião assim que eu disse puxa vocês estão sabe barateando rifando a opinião de vocês só por um hype por uma coisa eu acho aquela sua série de programas da Legião Urbana excelente são excelentes podcasts que eu recomendei para muita gente não ótimo ótimo eu gosto mas é um ponto que assim na hora que eu vou com senso crítico eu consigo ver ali muito problema que eu falo que pena que eu mesmo estou bem enxergando mas paciência tem problema tem problema mas vamos para a pergunta mas vamos para a pergunta você falou do Eduardo Moura sobre o Ponto A repórter da Folha que escreveu muito sobre videogame hoje está na TV Folha e a sua pergunta era sobre essa questão dos jogos de como é que a gente analisa os jogos de maneira contemporânea você levantou algumas questões do livro você se preparou muito para essa conversa coisa que eu tinha te perguntado você tem alguma pergunta e tal você não me antecipou nada mas claramente você já estava com tudo armadinho aí era armadilha da página 5 em ação muito bem caí nela tem que essa oportunidade do papo né caí, caí estou aqui fui no queijo só faltou de falar você pode me mandar a pauta é ah mas é só para não né para chegar um pouquinho mais preparado mas tudo bem eu acho que para analisar videogame Rodrigo existe uma questão que ela deveria ser mais óbvia e que em toda a crítica de cultura ela deveria ser mais óbvia mas que a gente negligencia qual que é a questão o videogame ele está ele é filho do capitalismo filho direto do capitalismo o videogame o autor de videogame é uma empresa no final das contas saúde o autor do videogame é uma empresa e é assim desde o berço no mês que não sei no atual mês desse podcast que está sendo que está sendo publicado junho acho eu junho de 2022 marca 50 anos da indústria do videogame por quê? porque é a fundação da Atari Atari é uma empresa e ela começou a criar videogames a partir de uma estrutura de empresa e desde então é mais comum que a gente saiba Street Fighter é da Capcom quem é o diretor de Street Fighter a figura do autor que foi uma luta para o cinema americano estabelecer mais ou menos nessa mesma época nos anos 70 50 anos atrás que foi uma coisa importada da França e tal é uma maneira de se combater o declínio do cinema nos anos 70 essa figura no videogame não veio no videogame existem alguns diretores do Last of Us o Neil Druckmann o Metal Gear Solid o Kojima mas é muito pontual em geral por regra um jogo é conhecido pela sua empresa que desenvolve o jogo é uma pessoa jurídica é um CNPJ que é o autor do The Last of Us mesmo eu acho que é mais comum até as pessoas associarem o The Last of Us a Naughty Dog do que o diretor a Naughty Dog a Sony que é a publisher e claro o Neil Druckmann eu conheço talvez por estar por cobrir a área e tudo mas realmente Naughty Dog é mais famosa Uncharted Naughty Dog então é criação de empresa e quando você tem empresa desculpa se é uma grande revelação para alguém isso mas as empresas estão atrás do lucro puxa vida chocante então elas acabam por fazer certas movimentações visando isso visando visando grana no final das contas e muitas dessas dessas inovações que se vêem acontecem por causa disso e elas se adaptam conforme a necessidade do público contemporâneo hoje em dia parece parece ênfase no parece porque existem sinais contrários mas parece que o modelo de jogo como serviço vai se estabelecer o jogo como serviço é dá pra se entender de duas formas um jogo como Destiny que é um jogo eterno que ele vai criando novo conteúdo a partir do mesmo jogo como se fosse uma narrativa um livro sem fim sabe imagina um livro que vai ganhando novas páginas a cada a cada sei lá semana existem pets existem interações entre a comunidade é uma plataforma para se criar narrativas é mais ou menos quando você está lendo Tolkien e começa a descrição das florestas que é um livro sem fim nunca termina a descrição da floresta vai ganhando novas páginas a descrição da floresta o apêndice do retorno do rei que na minha edição da Martins Fontes tinha uma tinha uma fonte pequenininha no final do apêndice do retorno do rei meu Deus do céu eu tive vontade de ir embora mas o Destiny é um jogo eterno é um jogo como serviço e existe também a ideia do Netflix como videogame que é o Game Pass e que é a Playstation Plus que inclusive no mês da publicação desse podcast estará sendo reformulada aqui no Brasil em vários países entre eles o Brasil para também oferecer um cardápio de jogos por uma assinatura mensal pegando esse segundo modelo que é um pouco mais compreensível para o público em geral um cardápio vasto jogue o quanto puder por tantos por mês que é o modelo Netflix ele muda a sua forma de pensar jogo de videogame você tem que fazer jogos você passa a priorizar jogos que consumam mais horas das pessoas você deixa de 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 no modelo de jogo caixinha que você vende o livro da livraria né você compra você até quer que a pessoa leia o mais rápido possível jogue o mais rápido possível para querer comprar outro logo em seguida agora o jogo no sistema de mensalidade é até bom que se dilate um pouco essas horas que tenha mais horas e que e que e que a pessoa fique mais presa naquela assinatura então isso acaba por mudar o jeito de se criar jogos no final das contas assim como eu não estou falando não tem nada de muito diferente no final das contas o videogame é mais parecido com as outras mídias do que as pessoas parecem imaginar o netflix mudou o jeito de se criar cinema hoje as séries tem muito mais peso né porque será e o netflix e amazon prime globo play eu estou falando netflix mas né hbo todos é nada mais é nada mais são essas plataformas do que mudanças no jeito de se distribuir distribuir mas no nossa cabecinha cartesiana a gente fica separando né distribuição venda comercialização como se fosse uma coisa absolutamente dissociada da criação o que é uma bobagem é uma bobagem na verdade isso aí isso aí nos leva a enganos a distribuição influencia sim a criação né e no videogame isso fica muito mais evidente por quê? porque são empresas criando essas empresas de novo vem a obviedade elas querem lucrar então elas acabam formatando suas criações pra isso é claro que essas pressões capitalistas existem desde sempre né poxa leiam as ilusões perdidas do Balzac pra ver como desde a época de Balzac o capitalismo já era presente nas criações artísticas sempre foi sempre será e a arte consegue acontecer entre essas engrenagens e tá aí o Last of Us que é um ótimo exemplo pra se discutir pra se provar que a arte acontece por mais que existam essas engrenagens capitalistas girando e não querendo deixar de girar é e muitas vezes a arte não acontece apesar das contradições mas acontece justamente por causa das contradições né justo justo e não há nada não há nada mais humano do que as contradições Rodrigo nada mais humano a arte é uma expressividade humana e aí vem o The Last of Us que tem dois que é uma protagonista é é uma garota que tem uma namorada e ela e a namorada fumam maconha e se relacionam sexualmente e aí isso causa uma gritaria gigantesca em certa comunidade de gamers mais fanáticos e são me parece os mesmos gamers que levam você em determinado momento a escrever quem se aventura a falar de videogame com seriedade precisa ter casca grossa seja uma resenha negativa de um título seja uma pesquisa sobre problemas de representatividade há sempre um temor da repercussão fazer ataques pessoais a quem contraria os interesses da comunidade gamer se tornou corriqueiro e aí essa comunidade gamer claro ela vai ser muito definida pela classantíssima trindade do privilégio o homem branco hétero não é exatamente fácil lidar com esse público mais fanático não sei se é a melhor palavra mas mais bruto mais ignorante mais fechado numa comunidade e tribalizado quase com essa comunidade ótimo acho tribalizado um ótimo termo viu vou começar a adotar ele Rodrigo depois eu te passo os direitos me lembra eu te mando o contrato não sabia não sabia que você tinha já adquirido você tinha botado no INPE tá bom mas é mas é isso é um comportamento mas por isso que é importante ver história viu a história ela é assim como eu falei que o que o que o que o videogame é desde o berço né há 50 anos é produto de empresas e é capitalista desde sempre né uma lógica que tem a ver e tal a história de novo nos nos ajuda a entender esse comportamento de tribo porque é muito fácil uma resposta fácil chamar essas pessoas de malvadas e bloquear qualquer entendimento desumanizar elas né dizer que ah eles são são esses homens em céus e tudo mais atacar e parar de enxergar mas por que que chegou assim por que que chegou a esse a esse ponto de que quando essa comunidade tem os seus interesses contrariados eles são tão eles são tão 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 raivosos né tem muitos aspectos aí né mas a história ela nos ajuda a começar a iluminar essa questão e até tem uma outra questão anterior a essa me parece que é por que que os interesses deles estão estabelecidos dessa forma né como que se formam esses interesses sim sim sem dúvida sem dúvida mas vamos entender que existe uma ideia de que muita arraigada de que menina não serve pra tecnologia né mulheres e tal vídeos cursos e tudo mais mas que que até e no começo do videogame né menina brinca de boneca menino é carrinho e videogame né então isso aí isso não é não é culpa do videogame sabe mas as as empresas de videogame diante desse entendimento que existia né focaram no público alvo homens brancos héteros é o game boy da nintendo da japonesa nintendo se chama game boy game jogo garoto né fazendo uma tradução de google tradutor assim não é jogo garota não é jogo homem não é jogo ser humano jogo pessoa é jogo garoto né foi essa foi esse o batismo que eles deram pro 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 aparelho deles um dos mais exitosos aí da história é e essa e o videogame cresceu com muito desentendimento né conforme a tecnologia foi progredindo nos anos 90 começa a surgir o videogame com fotorrealismo eu estou chamando de fotorrealismo mas se você olhar hoje mortal kombat entre outros dessa época eles tem um gráfico grosseiramente ruim assim um gráfico que ele ele é um pouco até ridículo hoje em dia né ele tem dá pra ver um pouco de beleza mas mas ele tem uma coisa de fotocolagem assim meio mal feita que mesmo pra época era grosseiro né grosseiro exato exato que é mas é muito mais né o doc é um pouco mais cartunesco e o cartunesco acaba sobrevivendo por muito mais tempo a quem tenta o realismo o realismo ele em termos gráficos ele ele fica defasado com muito mais velocidade né mas de qualquer forma é a gente tá lidando com uma época de sexualidade muito mais reprimida e de e que qualquer menção a a né a a violência e a e a e a sexo no pra esse público era algo que chamava muita atenção né puxa deixa eu pegar um exemplo anterior então nos 90 deixa eu voltar pros anos 80 um jogo da nintendo chamado metroid tinha como grande revelação desculpa o spoiler de mais de de 30 anos mas era uma revelação meio meio guimarães rosa meio grande sertão veredas que a o o robô protagonista o o cara que tava na armadura na verdade era uma mulher era a Samus e que ela só se revelava no final do jogo que ela tirava o capacete agora se você fosse um bom jogador e zerasse o jogo terminasse ele num determinado tempo baixo rapidamente ela se despia e ficava de maior eram alguns pixels ali mas isso era o suficiente pra atiçar a libido dos jogadores isso tinha jogos pornográficos e apócrifos e não oficiais de Atari e que faziam um certo sucesso mas era o sucesso pela transgressão de ver uma mídia interativa com alguma coisa pornográfica e sexual e por mais que o que o seios e o pênis eram um monte de blocão assim aparecendo hoje não atista a libido de ninguém mas pra época era uma época que não tinha smartphone a gente tem que considerar isso que a gente que a nossa o nosso repertório digital vem crescendo a cada geração a cada década assim como o nosso repertório imagético hoje se uma pessoa que nunca foi a Tóquio se eu falar a palavra Tóquio vem uma imagem na sua cabeça vem uma imagem não adianta vem alguma coisa se falar neve por uma pessoa que está agora em Fortaleza que deve estar um clima muito mais legal do que aqui de São Paulo nesse frio horrível mas neve uma pessoa que nunca saiu de Fortaleza ela vai saber por mais que nunca tenha nevado em Fortaleza sabe ela vai vai vir por quê porque hoje a geração atual tem um repertório imagético só que esse repertório não é só imagético ele é digital também então ele vem crescendo né e pra uma época que não tinha nada e que o acesso a pornografia hoje pra ver uma mulher ou um homem pelado hoje você abre um browser você tem vastidões né você tem ao toque dos dedos alguns cliques pra aquela época não né de repente surge o fotorealismo nos anos 90 e aí vem Mortal Kombat que vai fazer uma ideia de jogo com uma violência exageradíssima né no estilo filme B de terror pra um público adolescente e essa é a época da adolescência do videogame né então a gente tem não só Mortal Kombat mas tem um jogo chamado Night Trap que era de meninas de pijama correndo de bandidos quase que esqueceram de mim assim uma coisa bem bem tosqueira tinha um Fantasma Gória tinham vários jogos que os jogos começaram a adotar a linguagem do da filmagem né tanto que existiu o FMV que hoje é um gênero né de jogos que botavam os arquivos FMV dentro do jogo né Misty e tudo mais então o fotorealismo e quando vê a violência de repente opa tem um problema aqui como é que as nossas crianças que são os consumidores de jogos de videogame vão estar diante de violência e sensualidade e videogame é um brinquedo coisa que a Nintendo pra se disfarçar de não videogame porque o videogame foi muito mal visto nos anos 80 né houve uma crise e tudo mais ela começou a dizer não isso aqui é um brinquedo isso aqui não é videogame fiquem tranquilos e de repente começam a surgir esses jogos e houve um aceno a se proibir jogos a se censurar jogos houve um aceno isso não aconteceu houve uma autorregulamentação e tudo mais mas o videogame foi atacado corre o tempo massacre de Columbine né o massacre de Columbine foi debitado foi culpabilizado o videogame pelo massacre de Columbine por quê? porque os dois autores do massacre jogavam jogos tipo Doom né eles eram fãs dos jogos de tiro inclusive o Gus Van Sant no seu filme brilhante chamado Elefante que reconstitui ele usa alguns takes de tiro em primeira pessoa como se durante o massacre eles estivessem vendo um videogame que é uma eu acho o filme brilhante acho que é uma é uma leitura do diretor não há nada nada contra nesse sentido fez a deu fez a opinião dele ali fez a leitura dele da 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 daquele caso então de novo os videogames foram culpados né por causa dos tiros em Columbine não se culpou por exemplo a indústria dos rifles né e dos armas de fogo que é muito mais complexa de se culpar curioso né é porque porque é um tema muito mais difícil existe um lobby muito mais forte lá entre outros casos de violência que o videogame começou a ser culpado e sempre que se levantava isso né o circo da mídia acabava por inflamar esse esse acaba por acaba por fazer fazer com que os jogadores se sentissem num cerco sentissem pressionados né de repente pode ser que o hobby que faz com que muita gente se relacione com a experiência da vida né videogame acaba sendo uma experiência vital pra muita gente de repente poderia ser castrado poderia ser proibido e isso fez com que essa comunidade ficasse muito reticente a qualquer tipo de crítica porque a crítica pode desembolcar nesse desentendimento afinal essa crítica é feita por pessoas que não pegam no joystick que não sabem da experiência do videogame então existe algo um fundo aí existe uma razão pra esse público ser tão contrário a qualquer tipo de crítica né agora fato é por isso que não é fácil né tô aqui eu dando uma justificativa pra eles agora fato é que também existe um componente de rede social que premia dá prêmio que acaba por estimular no final das contas comportamentos radicais as redes sociais são palco de radicalismo porque elas dão prêmio elas estimulam esse tipo um comportamento radical se eu chego e digo sei lá se eu ofendo você Rodrigo se eu chamo de babaca de idiota uso um palavrão isso é como se fosse um acidente de trânsito né acaba por atrair muita gente por opa mas por que que o João tá atacando o Rodrigo Casarinha aqui no Twitter muita gente vai clicar pra tentar entender e ao clicar vai interagir ao interagir vai estimular o algoritmo né então por isso o radicalismo é premiado e aí essa tribo de repente consegue um palco pra sem freio né sem restrição e de repente quem faz alguma crítica contrária acaba sendo atacado de maneira pessoal sabe que é uma coisa ridícula não deveria ser assim deveria ser uma crítica do campo das ideias não tô dizendo que quem é todo mundo que fala mal de videogame tem automaticamente a razão longe disso mas agora se o debate acontece no campo das ideias provavelmente teremos ideias mais bem sedimentadas mais bem argumentadas entendimentos mais profundos mas isso não acontece por quê? porque existe essa celeuma antiga do videogame e existe essa plataforma que tá longe de ser a mais adequada pra se fazer qualquer tipo de debate profundo e isso também é como você bem disse é pra qualquer tipo de debate profundo não é exclusividade dos videogames né porque qualquer eu acho que comunidade de fandom que é uma das palavras da moda traz muito isso de não toque no meu cristal e quem é você para falar assim dessa preciosidade claro eu jogava RPG Rodrigo RPG teve uma época que o RPG foi o culpado de muitas coisas o RPG de mesa D&D e tudo mais e era o culpado de rituais satânicos e tudo mais e no caso dessa comunidade de videogame em específico é uma comunidade que entende regra de jogo e sabe explorar regra de jogo o termo exploit ele existe nessa comunidade por causa disso porque você explora você vê uma brecha pra como ganhar e você usa o outro termo tease você acha uma vantagem no jogo e explora essa vantagem pra ganhar porque é normal qualquer jogo é assim a cera dos goleiros no futebol quando o time tá ganhando é uma forma de explorar uma regra o goleiro não pode continuar o jogo sem um goleiro o goleiro vai lá e ganha Oscar de dramaturgia de repente acaba sendo eu acho que até deveria ser um critério dos técnicos fazer teste cênico não é à toa que um grande goleiro do Brasil se chama sene sênico mas enfim isso é outro papo um dos maiores que já tivemos se não o maior nunca tinha me dado conta Rogério Sênico era um artista em campo um artista tava lá João pra gente fechar o nosso papo eu sempre peço pras pessoas que vêm aqui indicar um livro no final da conversa gostaria que então você por favor me indicasse o livro e o jogo ah gostei o jogo eu não tava esperando o livro eu tava eu já 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 tinha separado é eu eu pensei eu sei que é um pouco e eu tinha separado dois na verdade é porque eu sei que é meio calhordo o que eu vou fazer aqui tem várias regras mas todas elas podem ser burladas não tem problema é? ah então tá então deixa eu separar um que eu acho que é legal mas é que eu tô envolvido com ele que é o Apocalipse por favor do Felipe Paruti uma novela gráfica um quadrinho de estreia dele 2015 e eu sou o editor do livro então tome isso com essa indicação use tudo mas eu acho que é uma grande novela gráfica vai falar de quatro personagens vai falar sobre tem uma trama lá não olhe pra cima é brilhante eu adoro essa novela gráfica não é à toa que saiu em 2015 como autopublicação não é à toa que pela lote 42 está saindo de novo uma reedição mas é porque a gente é fã e a gente eu falo todo mundo da editora é fã desse trabalho do quadrinista Felipe Paruti de Florianópolis ah mas tá indicando o livro da própria editora então deixa eu indicar de uma outra editora é da Mundarel o verão em que mamãe teve olhos verdes é uma novela da Tatiana Tibuleac não sei se estou pronunciando direito o nome dela mas que pra mim pra sintetizar é uma mistura de Selinger com Dostoyevsky vai ter um protagonista meio alá como é que é o como é que é o nome do apoiador do campo do centeio do Holden ah esqueci eu não vou ler esqueci mas enfim o protagonista do apoiador do campo do centeio é com uma coisa meio trágica russa e definhando e puxa só não falo mais pra não dar spoilers grande romance e a Tatiana se não me engano ela é romena não é toda hora que a gente tem a oportunidade de ler uma literatura romena ótimo ótimo você já leu Rodrigo? já li já li bom livro bom livro mesmo gostou? poxa eu gostei tá aqui pra escrever qualquer hora não sei se eu vou acabar resinhando ou não mas tá por perto poxa a gente fez um clube de leitura lá o clube tatuí de leitura foi sobre ele e foi assim tá aqui ah tá aí eu tô vendo aqui pela câmera agora além da capa ser linda a capa é linda grande grande livro grande livro agora jogo deixa eu indicar então um jogo que é bom até pra pessoas que estão se aproximando dessa mídia um jogo que eu indiquei pro Nelson de Oliveira que tá querendo começar aí pelo jeito o escritor de ficção científica o Nelson ele é o Nelson ele é o Luiz Brás ele tem essa tática de ter vários nomes ele pendura uma conta em cada bar por pseudônimo assim e aí ele consegue né tomar cerveja infinitamente é é um jogo chamado Spiritfarer que inclusive tá sendo discutido lá eu tenho um clube de leitura de jogos de videogame chamado Homoludens é e o Spiritfarer ele é um jogo bem ele não tem estado de falha então ele é você não vai errar não vai falhar ele é um jogo que muito tocante que vai falar sobre despedidas você vai assumir o papel de Estela é uma uma a substituta do a interina do Caronte pra levar as almas pra um outro plano existencial é e aí você tá lá vai ter que administrar o seu barco e lidar com essas almas que são representadas por animais né é e tem uma arte muito muito bonita muito agradável é um jogo não façam como eu fiz que eu joguei numa tacada só é um jogo pra jogar de pouco em pouco então Spiritfarer é um jogo legal e pra quem tá começando nessa mídia é legal também é bem acessível de se jogar tem dois botões basicamente e é de plataforma 2D que vai te habilitar a eventualmente jogar outros títulos tá aí então Spiritfarer João Varela muito obrigado pelo papo eu que te agradeço Rodrigo sempre que quiser tuas ordens valeu videogame pandemia de João Varela chega aos leitores pela editora Elefante por hoje é isso aí pessoal indica o podcast pros amigos e inimigos um beijo um abraço um aperto de mão e até a semana que vem e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL